Fui, chavoso, meia na canela Fui, chavoso, meia na canela Se tu curte a onda vai ficar assim Na brisa mostra do tuem, tuem, tuem Os meninos chaves só vive louco, crazy Pra fora o lança do bico verde Foi de repente, jogou pra mente, caiu na brisa Tudoende, foi de repente, jogou pra mente, caiu na brisa Tudoende, os moleque chaveta no baile tá dançando Louco, louco, tocando o piano Foi louco, louco, tocando o piano Os moleque chaveta no baile tá dançando Louco, louco no passinho do romano Louco, louco, tocando o piano Pa, 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 passinho do romano Geral que é dançar, dançou Os meninos chave, só vive louco, crazy Pra fora ou lança, do bico verde Os meninos chave, só vive louco, crazy Pra fora ou lança, do bico verde Jogou pra verde, foi de repente Jogou pra mente Caiu na brisa Tudo doente Foi de repente Jogou pra mente Caiu na brisa Tudo doente Os moleque chave, tá no baile, tá dançando Louco, louco, tocando o piano Foi louco, louco, tocando o piano Os moleque chave, tá no baile, tá dançando Louco, louco, no passinho do mal mano Louco, louco, tocando o piano Pá, 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 pá Pá, 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 pá Passinho do romano Geral quer dançar, dançou Não passa e sei lá, pá, pá, pá Pá, 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 pá Pá, pá pá T electrodes Se inscreva no canal.